A gente não vai sucumbir, porque tudo tem um limite. Eu lamento a prisão do jornalista, Trovão está preso ainda, Roberto já está preso ainda, isso é uma violência sem tamanho, praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que agora abriu mais um inquérito contra mim, em função de uma live que eu fiz há poucos meses, é o abuso, é o que eu disse, ele está no quintal de casa, será que ele vai entrar? Será que ele vai ter coragem de entrar? Não é um desafio para ele, quem está avançando é ele, não sou eu.